Esse vídeo vai ser da seguinte forma Cada um vai sortear a cor do seu material escolar E ganha quem montar o melhor kit escolar E pra quem não me conhece, eu sou o Diogo Tiba Eu sou a Luana Japa E eu a Micael Todos apresentados e que vença o melhor Vamos lá, chegou a hora da gente sortear Qual que vai ser a cor do material de cada um Vamos dobrar aqui, me ajuda a dobrar aí Micael Agora pode fechar e chacoalha Fede pra ver a tesoura? Tá Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura É Verdade, né? Pedra, papel, tesoura Tá, eu sou o último, vai A Micael começa, depois a Luana E depois eu Vou pegar Eu acho que vai ser essa daqui Azul Azul, ó a cor do teu cabelo Caraca Vai ser azul E eu já sei tudo que eu vou querer comprar, viu? E agora a próxima é você, então vamos lá Qual cor que você acha que você vai tirar? Eu mario que seja rosa Rosa, então tá bom Eu quero o verde, cara Eu quero o verde, vai Rosa, caraca Cada um escolheu a cor que eu queria mesmo, hein? Bom, agora sobrou pra mim, né? Qual cor será que é a minha cor, né, gente? Qual cor será? É verde Bem a cor que eu queria ainda Então chegou a hora e que vença a melhor cor de material escolar 3, 2, 1, valendo! Olha, gente, eu acho que eu vou ganhar porque essa é a minha cor favorita E olha aqui, tem essa daqui, ó, que tem um bolsinho, mas é roxa, então eu não vou poder comprar Olha, tem essa azul, que eu não achei muito bonita, mas eu achei linda Essa daqui, que é bem azulzona, né? Então vamos achar a lancheira, porque essa daqui é muito linda Gente, olha, essa lancheira é a mesma da bolsa Então ficou o kit perfeito E eu tenho certeza que eu vou ganhar porque esse kit ficou lindo Chegou a minha vez e a minha cor é a rosa, então bora lá que eu vou vencer, hein? Eu vou começar pelos cadernos porque eu já encontrei um rosa Olha só que lindo Vai ser esse? Encontrei esses dois cadernos rosas, então eu vou levar os dois também Pega só esse kit rosa, que lindo Que linda! Encontrei essas duas aqui, ó Agora eu não sei qual das duas eu escolho, olha só Escolhi a bolsa rosa escura, porque eu vi que tem o penal E também a lancheira que tá aqui atrás, que eu já vou pegar Ó, eu guardei aqui já os cadernos, pra ficar mais fácil E agora eu vou lá pegar as outras coisas Vou pegar aqui a lancheira, ó, que é a mesma da bolsa E esse estojo aqui Nossa senhora Meu Deus, só deu bantudo Ó, esse aqui, e ficou lindo, ó, a mesma cor Eu vou mostrar pra elas como se separa um verdadeiro material escolar da cor verde O meu vai ser o melhor de todos, então já comenta aqui e mandem energias positivas pra gente A minha única dúvida é que faz muitos anos que eu não estudo, então eu não sei nem por onde começar Eu já vi que eu tô lascado porque só tem caderno feminino aqui, turma, olha isso Ah, depois de muito tempo procurando, encontrei aqui alguns cadernos pra meninos Deixa eu ver Esse aqui, ó, em caso de perigo, mantenha calma Ai, é isso, é esse aqui mesmo, vai esse, turma Bom, consegui meu caderno Foi bem difícil encontrar da cor verde, mas eu espero que os próximos sejam mais fáceis O que mais que precisa pra estudar, porque na minha época era só um caderno e um lápis E o resto eu pegava emprestado dos amigos Olha só como não podemos desistir Encontrei um aqui de capa dura Deixa eu ver, o que que ele é Ah, ele é de caligrafia Mas é verde, então tá valendo E agora, vamos lá buscar meu estojo Será que é aqui ou aqui? Ah, é aqui Olha aqui, gente, eu tenho essas duas opções, mas eu acho que eu vou mesmo nesse Que é muito lindo, combina com a minha bolsa Ai, eu não mostrei outra Agora vamos pra fase do caderno e das canetas Achei várias opções Esse daqui foi o que eu peguei pra minha escola Mas tem esses dois aqui que é muito lindo Então eu vou pegar os dois E esse daqui Comenta aí se eu fiz uma boa escolha dos cadernos e eu já ponhei na mochila Vou colocar bem aqui pra mim escolher as canetas azuis e eu também consegui uma cequinha azul Olha esse daqui Olha que sorte que eu tô muito sortuda Olha Vou pegar esses pochiquinho Ah, gente, olha esse apontadorzinho Que lindo Não sei o que que é, mas também tem essa linda caneta que apaga Vou pegar todos esses rosas Olha só que linda Kit da barba Encontrei vários chaveirinhos Olha só que fofinho esse Tem esse aqui da barba, eu acho que eu vou levar os dois Eu vou pegar mais essa caneta Que eu acho que é a rosa, né? Olha só, agora eu não sei qual dos dois que eu pego Vou pegar esse aqui Esse aqui da Minnie que é rosa também Olha que lindo Esse aqui é diferente Vou levar Esse aqui também, uma canetinha Eu não acredito nisso que eu encontrei Olha só E tem mais esse caderno Vou levar, né? Moleque, encontrei mais uma opção aqui de várias cores com verde Será que vale esse dourado? Ah, vale Olha só, turma Nessas cestas que ficam pelos cantos das lojas Sempre tem alguma coisinha que alguém escolheu especialmente que era algo bom E ele resolveu não levar Em latim Estratégia Eu já achei que uma borracha verde É meu Cara, tem muito Olha aí, falei Olha o tamanho desse apontador aqui Pra que levantar pra ir apontar? Só vou ficar na minha mesa apontando lápis Olha o tamanho desse negócio Assim na minha salinha, sendo que eu não vou estudar, né? Uma tinta, moleque Também, ó Material escolar Vamos ver o que mais Caraca, apontador Tem verde aqui, então vou levar Ó, eu já vi que eu vou encontrar todo o meu material em tudo isso aqui Enquanto elas estão lá se quebrando a cara Se quebrando a cabeça pra encontrar o material delas, ó Já achei o que aqui, ó Eu encontrei essa régua Olha o tamanho dessa régua Já vai pro meu material escolar É, pelo jeito não tá tendo muita coisa verde aqui, né? Encontrei uma cola glitter aqui também Olha como é que já tá ficando isso aqui, turma, ó Recheado Então o que que tá faltando mais? Uma bolsa Um penal E uma lancheira, né? Entre tantas opções de bolsas A única que vai ter na cor verde vai ser essa aqui, ó Do rei pobre Então é essa E aí, turma Fiquei estiloso com a mochila do rei pobre? Comenta aí Não é possível que eu dei toda essa sorte E encontrei um único penal Ou estojo Eu não sei como é que vocês chamam Da cor verde Então Vamos acrescentar aqui também E, ó Esse aqui é o único Não tem mais nenhum Agora tem que ver se Não é pra menina também Esse aqui é Não, não é Eu acho Também se for ou não for Eu vou ter que levar Porque não tem mais opções Ó, vamos acrescentar essa caneta Caneta verde Nessa parte de canetas verdes Eu me dei um pouco mal, né? Porque Só pode, acho que caneta azul Não pode escrever com caneta verde Aqui, ó Tem essa aqui que é verde Mas eu não gostei muito Então eu não vou levar É um pendrive, galera? Encontrei um pendrive aqui Que que é isso? Ah Vou levar um desse aqui também Encontrei um compasso Ah, esse aqui vai também Mais um canetão aqui da cor verde Tá, encontrei aqui Bloco de notas E post-it da cor bem verde Agora o meu maior desafio Vai ser encontrar Uma lancheira da cor verde Turma, não tem nada aqui da cor verde O verde eu acho que é a cor mais difícil que tem Como eu não tô encontrando nada da cor verde Eu vou levar Essa lancheira aqui Que tem bastante verde Então tá valendo Chegou a hora de mostrar tudo que eu escolhi Foi Essa caneta de mentos Esse cadernito azul Que eu acho que vale, né? Esse compasso Dois marca-textos A lapiseira Essa outra caneta E outra aqui Que eu não sei o que que é Ah, é marca-texto Três canetas aqui Calma aí, eu não peguei a da mesma Três canetas aqui Eu não sei como que elas são Ah, é aquelas canetas lá Aquelas canetas lá Que todo mundo tá querendo Hoje em dia Inclusive eu também queria E aqui, ó É um lápis gigante Gigante Post-it É o que não falta, né? Também tem esse outro marca-texto E esse daqui que é uma caneta Outra caneta E esse daqui eu acho que é uma lapiseira Aqui também tem o apontadorzinho De coelhinho E a borrachinha pra pagar os erros da vida Agora é a parte que eu mais amei Que foi a da mochila O estojo que eu vou guardar tudo isso Também tem a lancheira Porque isso dá da fome, né, gente? Então é sempre bom ter uma lancheira E aqui Que eu também amei Esse caderno inteligente azul E esse outro caderno inteligente Que é muito lindo Ele é... Sei lá como que ele é Mas ele é muito bonito E a mochila Que vocês já viram, né, gente? Eu vou ganhar Comprei esse kit aqui Que é de papelaria Vamos lá pra parte das canetas Olha só que linda Essa aqui bem diferente Essa aqui Que eu acho que é uma marca-texto Que lápis maravilhoso Que é neon Esse aqui não dá pra perder não, hein? Caneta Esse outro lápis Três marca-textos Eu acho que eu peguei mais, né? Esse apontador Chaveiros Pra decorar Minha bolsa aqui também é rosa Vou colocar a bolsa aqui pra mostrar pra vocês Tянarã Esse kit Pink Que é maravilhoso Esse estojo Que eu já vou colocar tudo aqui dentro Vai caber bastante coisa na verdade Essa lancheira Que tá toda amassada Vou colocar bastante comida ali dentro E esses cadernos inteligentes, que lindo. Esse que é o maior, né? E esses dois aqui. É, turma, foi difícil, mas eu consegui. E tá aqui, chegou a hora da gente ver qual que é o meu material escolar da cor verde. Minha mochila do Harry, pobre, é isso. Eu achei ela muito estilosa, se liga. Achei ela muito presença. Ela tem esse borso aqui na frente. Deve me engordar as colas aqui, ó. Ela tem esse chaveiro aqui, muito estiloso. Só que aqui é a parte de dentro dela. Dá pra mim colocar uma garrafa de água. Essa é a minha mochila. Veio até com sal aqui, ó. Veio com sal pra colocar na comida, né? Dá aquele temperinho. Esse aqui é o penal, ou o estojo, né? Que eu escolhi, eu tenho certeza que humilhou o delas, porque o meu é neon. Esquece, ó. Lindão. Essa aqui é a minha lancheira. Bem fofinha, né? Bem bonitinha. Vamos ver como é que ela é por dentro. O material dela aqui, ó, é top. Que isso, ó. Vem com alcinha e tudo, moleque. Dá pra colocar no cachorro, ó. Colocar no Mickey e sair passeando com ele. Vamos ver como é que seria eu chegando com a minha lancheira na escola, né? É o raio pobre. Peguei esse caderno aqui de caligrafia. Capa dura, verdona. Esse caderno aqui, ó. Perigoso. Em caso de perigo, mantenha calma. É isso. Olha o tanto de figurinha. Vou colar uma por uma na casa de caderno. Que vim me encher o saco. E agora, vamos ver o que mais tem dentro dessa cesta. Lápis de escrever. Aí, ó. Dá pro ano inteiro já. E que ninguém me roda. Um marca-texto. Ó, um marca-texto também da cor verde. Um mini apontador da cor verde também. Pra não ter que ficar levantando, né? A professora não vim blusinar nos ouvidos. Post-it da cor verde. Esse aqui é um bloco de notas também. É tipo um verde, né? Um... O que é verde, será? É verde? Tá, então é verde. Mais uma caneta. Olha aí, ó. Dá pra escrever bem. Ó, o meu material já tá ficando muito completo. Vamos pro último caderno que eu tenho aqui. É um fichário, moleque. Olha o tamanho desse caderno aqui, ó. Vários tipos de verdes, né? É verde? Isso aqui tá parecendo mais um azul marinho, velho. Editor, coloca esse caderno bem verde, sabe? Agora eu vou mostrar pra vocês a régua. Pega essa régua aqui, moleque. Dá pra mim fazer vários desenhos com ela. Vários estilos, ó. Bem verde neon também. Meu apontador, né? Eu vou ter que levar dois à toa. Mas eu vou ter esse aqui que é bem verdinho também. Então eu tenho dois apontadores já. E esse mini apontador aqui também. Isso aqui é a cola glitter. O meu compasso da cor verde. Meu material tá bem mais completo. E esse aqui, que é um pen drive. Quer dizer, é um... Como é que fala? Marcador. Marca texto, né? Você só vem assim... Vai ficar top, hein? A borracha da cor verde. Eu não encontrei nenhuma borracha que é 100% verde. Só essa aqui que tem a capinha verde. E é isso, ó. Agora eu vou organizar todo o meu material. Agora vem cá. Assim ficou o meu material escolar. E comenta aí se vocês usariam esse tipo de material escolar todo verde. Tá tipo assim, parecendo do exército, né? Mas não vão pensando que o vídeo era só isso. Agora eu vou complicar. Cada um vai ter que tirar 5 itens do seu material escolar. E vamos ver o que isso tudo vai virar. E eu só quero ver a cara delas a hora que elas descobrirem essa notícia. Seguinte, tem uma nova regra no jogo. Cada uma vai ter que tirar 5 itens do seu material escolar que vocês escolheram. Então você vai ter que tirar 5 itens rosa. E você vai ter que tirar 5 itens da cor azul. E eu vou ter que tirar 5 itens da cor verde. Ai, não. Tá preparada? Não. Você não sabe o que você vai tirar ainda? Ainda não. Tudo que eu comprei é muito especial. Eu acho que vai ser fácil, porque eu peguei bastante coisa, então... Olha, eu acho que pra mim não vai ser tão fácil assim. Se bem que eu peguei apontador extra, eu peguei caneta extra, então talvez vai ser mais fácil. Ai, 5 itens. Eu tô vendo que eu mesmo me compliquei, porque eu não tenho tanto material quanto eu pensava. Como eu tenho esse mini apontador, eu vou tirar esse. Então vamos lá. 1. Vou tirar esse bloco aqui também. Então é o segundo item. Já sei. Eu vou tirar essa caneta aqui também. Esse marcador. Já era. Meu terceiro item. Meu quarto item vai ser essa cola glitter. Não vai ter tanta serventia. Então eu vou tirar ela. Caramba, eu vou ficar sem nada. Como eu já tenho esse marca-texto, eu vou tirar esse pequenininho aqui, né? Eu vou ficar com o maior. E assim eu fecho meus 5 itens que eu tirei. Eu não tava preparada pra esse desafio, mas eu vou cumprir. Eu vou tirar um desses daqui, ó. Que vai ser esse pequenininho. Deixa eu ver aqui mais. Esse lápis aqui que é da Mini. Ele tem vermelho, né? Então não vai contar também. Então eu vou tirar esse daqui. 3 itens já. Esse daqui. Ele não é tão rosa, né? E esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, eu tô super nervosa porque tudo que eu peguei aqui eu escolhi a dedo muito especial. Cadê? Daí aqui é o bolso. Eu acho que eu vou tirar essa lapiseira. O material. Gente, eu vou tirar esse daqui, mas eu queria muito ficar com ele. Infelizmente eu vou ter que tirar. Gente, agora eu vou tirar um desses poti... Potiti. Potiti. Eu não sei qual desses eu tiro. Mas esse daqui é inteiro azul. Esse daqui tem rosinha. Então eu vou tirar ele. Esse compasso também, gente. Esse compasso vem com refil. Mas eu vou tirar. 5 coisas tiradas da mochila. Se inscreva no canal e rumo aos 10 milhões!